Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Elis Lane e você está no 3 em 1 com Elis. Meus amores, estou com a mesma roupa que eu gravei o vídeo anterior porque eu quero mostrar uma coisa incrível para vocês aqui. Vocês já viram, já fiz aqui a atualização há um tempo atrás desses bebês mandala que foi uma surpresa muito grande para mim, mas vou fazer novamente. Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like para ajudar no crescimento do canal. Assim o YouTube mostra meus vídeos aqui na plataforma e notifica várias pessoas sobre o vídeo. A gente cresce cada vez mais, graças a Deus, com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos. Compartilhe o vídeo para me ajudar mais ainda, ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos e assim vocês ficam por dentro de cada vídeo que eu postar aqui. Meus amores, em fevereiro eu fiz uma decapitação de uma mandala deformada. Por que deformada, Elis? Porque o centro aqui de uma das minhas mandalas e estavam aqui nessa bacia de mandala, o centro aqui de uma das maiores que tinha, ele atrofiou. Não saiu o miolo, então ficou uma folha extremamente deformada. E o que eu fiz? Ao decapitar as cabeças, eu decapitei essa cabeça totalmente deformada e guardando planta, guardando planta, esqueci a cabeça num vaso de aeolantos. Esqueci mesmo, deixei a cabeça porque não dava a mínima para ela. Pensei assim, ah, não vai nem brotar, né? Não tem miolo, não tem nada. Mas a natureza nos surpreende, é surreal o poder de Deus e adivinha? Essa cabeça ficou esquecida do mês de fevereiro até o mês de março, no tempo, tomando chuva. A chuva, gente, aqui no mês de fevereiro e março é intensa, sabe? É muita chuva. Então ficou essa cabeça sem passar nada no corte, sem fazer absolutamente nada. Ficou no tempo, tomou chuva, tomou sol, tomou tudo. Aí um belo de um dia eu estou ali gravando um vídeo, estou mexendo nas plantas, pá, encontrei a cabeça esquecida. Aí eu olhei e falei, nossa, está brotando. Até fiz fotos, vou deixar as fotos aqui no final do vídeo para vocês verem que coisa mais interessante. Começou a brotar dois bebês perfeitos, sem nenhum tipo assim, de nada de deformidade. E esses bebês ficaram no tempo mesmo, eu falei, vou desafiar. Aí ficou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Do mesmo jeito, meus amores, do mesmo jeito. Recebendo água, apenas água, recebendo nada de adubação, porque não tem como, não foi plantada. E aqui está os bebês. Olha só para vocês verem que coisa incrível. Continua os bebês, eles estão bem. Aquele calo que formou aqui, olha só para vocês verem que coisa interessante. Está rígido, está duro. O caule mudou de forma. Ele ficou mais rígido, mais espesso. E ele deu uma diminuída no seu tamanho. Por quê? Porque à medida que os bebês vão se alimentando dos nutrientes que tem aqui, que com certeza tem muito nutriente aqui, para manter esses bebês vivos, para manter os caules aqui crescendo, os dois caulezinhos, e sem estar plantado, só pode ter muito nutriente aqui nesse calo. Eu pesquisei bastante a respeito, mas não consegui encontrar absolutamente nada que tirasse a minha dúvida em relação a isso daqui. E as mandalinhas estão perfeitas, coloridas, extremamente rígidas, como vocês podem ver aqui, ó. Rígidas, rígidas mesmo. E eu vou deixar assim, provavelmente eu vá decapitar agora, porque já se passaram esses meses todos, sem absolutamente nada de adubo, sem absolutamente nada de substrato. E eu quis fazer essa experiência e trazer aqui para vocês em primeira mão no canal. Se vocês já viram isso em outros canais, em outros lugares, por gentileza, me contem, porque eu fiquei muito curiosa e eu não encontrei absolutamente nada. E a mandala está extremamente perfeita, como vocês podem ver. Os dois bebês, claro, não teve crescimento proporcional. O único crescimento que teve foi de caule. E a bolota aqui, o calo, diminuiu. E só. E agora, eu vou tirar esse sofrimento dela. Eu ia deixar mais tempo, sabe? Deixar até o final do ano. Mas, à medida que o calo diminui, as folhas secam aqui. E como vocês podem perceber anteriormente, tinha mais folhas. Só que foi secando e ela continua muito colorida. Então, provavelmente, na próxima decapitação, não nessa, mas na próxima decapitação, eu vou vir e decapitar aqui, cortar, tirar o vínculo aqui, mãe e filho. Vamos dizer que isso daqui é a mãe, né? Esse calo aqui, repleto de nutrientes. E vou plantar esses bebês. E vai ficar aqui, marcado aqui nesse YouTube, uma coisa muito diferente. Eu nunca vi. E se você viu, não esquece. Deixe nos comentários, porque a Elis quer muito saber. E não esquece, se você gostou dessa atualização, deixa o like, por gentileza. Extremamente importante para mim, meus amores. Vocês que gostam aqui de mim também, querem ver o canal crescer, né? Então, ajuda dando like, sempre. Por favor, por favor, por favor. E muito obrigada mesmo por ficar comigo aqui até o final do vídeo. Beijo, beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Um dia abençoado para vocês. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Para mim também. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.